Salve galera, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo Hoje é dia 2 de novembro, por acaso dia de finados Vocês pensaram que eu vim caçar galinha né, mas não, vim mostrar algo aqui no galinheiro Um jeito bem bacana de fazer um controle biológico de ratos Criação de galinha obrigatoriamente pede ração né, milho Aqui a gente guarda quirera né, as rações aqui dentro desses tambores aqui né, com tampa plástica Até mesmo para ser mais fácil milho né Para conservar melhor, para o rato ter mais dificuldade de acessar Mas é fatal, o rato aparece tá, não tem como fugir Deixa eu fechar a porta aqui para elas não fugirem Então se você é ligado né, no assunto aí natureza E isso engloba não só plantas, mas é, tudo que envolve galinha natureza né meu E hoje o assunto é controle biológico de pragas No caso dos ratos né, dos roedores Que são muito comuns no sítio, principalmente pelo fato da gente ter muita ração por aqui E uma excelente maneira de se fazer o controle biológico é esse ó Olha lá quem tá ali ó Aqui no nosso galinheiro A nossa amiga Eva né, tem o Adão também Mas ele não tá por aqui agora, eu já dei uma caçada e ele tá escondido Essa é a Eva né, uma jiboia Que a gente deixa ela aqui no galinheiro sem problema nenhum Né, ela não faz mal a ninguém O máximo que pode acontecer aí é uma vez por mês ela comer um pintinho né Mas honestamente a gente nunca deu falta de pintinho não Agora os ratos definitivamente acabaram né, sumiram daqui do galinheiro Que era um lugar realmente infestado de ratos Eles sumiram daqui depois que a gente soltou as jiboias aqui Né, essas jiboias a gente achou por aqui né Uma delas tava inclusive dentro da minha oficina Peguei ela com muita tranquilidade e trouxe aqui pro galinheiro Joguei aqui, coloquei aqui ó Né, onde eu tenho umas madeiras velhas ali guardadas no alto Eu coloquei elas lá em cima e deixei A outra tá por aí também Né, na verdade eu não sei quem que é o Adão e quem que é a Eva né Mas o resultado foi fabuloso galera Fabuloso assim É, extremamente fabuloso Acabou os ratos Literalmente acabou os ratos De vez em quando ela come aí os passarinhos né Eu acredito tem muito passarinho que vivem sentados aqui nas linhas né Do, no madeiramento do telhado Eles vêm aproveitar o restinho das quireras que caem no chão E acabam servindo também de alimento pra ela Agora o chão da coisa é realmente o controle biológico que ela fez sobre os roedores né A gente nunca mais precisou usar veneno É, de rato né Que a gente vivia colocando e mesmo assim o veneno O controle não era eficiente Sempre tinha rato ainda Eles acostumam com o veneno e param de comer né E aí já a população volta a crescer Agora dessa forma meu irmão É tranquilo, é batata Arruma umas jiboinhas Se você tem problema com rato Só arrumar uma meia dúzia de jiboia Colocar aí no lugar onde o problema estiver Que com certeza logo será sanado Olha lá, ela tá olhando pra gente ó Tchau Eva Vou deixar você tranquila aí Que você deve estar de barriga cheia Tirando um cochilo né Eu não tenho direito de incomodar Mesmo porque você faz um excelente trabalho aqui pra nós Então tchau Eva ou Adão Não sei qual dos dois é Bom descanso Obrigado pela ajuda Que Deus te proteja Eu também tô protegendo Então tá aí pessoal É, evite matar as cobras né Principalmente as que não são peçonhentas Que elas tem um papel importantíssimo aí na cadeia alimentar né E no controle biológico de pragas Que a gente teria que usar veneno pra tentar controlar E muitas vezes não consegue Aqui ó Inclusive isso daqui é uma caixinha de veneno de rato Que certamente já não tem mais veneno aí Faz muitos anos que essa caixinha tá aí Desde antes da gente ter inserido as jiboias E é algo que a gente realmente não usa mais Nem lembrava que ela tava aí Tem que recolher e mandar pra reciclagem Beleza galera? Então a ideia é essa né Reciclar, reutilizar E preservar principalmente Tá joia? Espero ter transmitido a mensagem É, embora pareça de imediato um pouco assustador Não tem perigo não Ela é mansinha Só não mexer com ela Tá bom? Deixa ela quieta ali fazendo o papel dela Que tudo entra no eixo bem rapidamente Então se você gosta do assunto E se gostou desse vídeo Se inscreva aí no nosso canal Deixe o seu like Que a gente vai ficar muito feliz com isso E vamos preservar os animais Que embora a gente tenha uma certa aversão a eles Eles tem um papel muito importante no mundo No planeta Então é isso aí Até breve Logo eu volto com mais dicas E curiosidades dessas que a gente tem aqui no sítio Valeu pessoal Grande abraço Tchau Tchau Tchau